Curto-circuito e instalação elétrica provoca incêndio em prédio de Cuiabá. Os moradores foram acordados a meio de pânico e muita correria. Vamos acompanhar a matéria do Oliveira Júnior. Oliveira. Os bombeiros estão posicionando a escada Magiros nesse momento para tentar chegar até a sacada deste prédio. O bombeiro vai tentar pular ali na sacada, naquele parapeito, onde também há uma toalha vermelha pendurada. Para chegar até o quarto onde estão várias pessoas de uma família, inclusive crianças. Uma mulher já foi resgatada na cesta ali da escada Magiros. A família toda vai subir, eu acho que de uma vez ali nessa cesta para ser trazida aqui para baixo. A família sendo resgatada pelos bombeiros. As duas crianças, o pai e a mãe. Teve a imagem emocionante do avô abraçando as netas aqui. A partir de que momento que os moradores perceberam que se tratava de um senhor? O ar-condicionado parou, meu marido levantou e eu ouvi uma senhora, a voz de uma senhora gritando socorro, socorro, 1702. Eu pensei que fosse até briga de casal. Olhei na janela, mas não vi nada. Fui na cozinha e já senti o cheiro de queimado. Quando eu abri a porta estava muita fumaça, muita fumaça. O meu, ela gritava do 17º, o meu era o 20º. O 20º, a senhora ouviu o senhor, pediu de socorro. Sim, aí pegamos toalha molhada, descemos correndo, os 20 andares, eu e meu marido de 73 anos. Não foi fácil, a garganta já ardendo. Cheguei aqui e já tinha muita gente aqui embaixo. Pegamos em 5 andares de fumaça muito intensa, nós tomamos cuidado de molhar uma toalha. E também o que a gente sentiu, tinha muitas pessoas idosas descendo, porque dava medo de que elas pudessem. Eu mesmo tenho uma irmã que tem problema no joelho, recém-operado, que caiu na escada. Mas graças a Deus, os materiais que se vão e nós estamos aí. A gente está tentando fazer a evacuação de mais duas famílias e temos equipe de bombeiros combatendo o incêndio no local, mas o incêndio em si está controlado. O bombeiro que teve que ser atendido, medicado, passou mal no momento em que tentava socorrer as vítimas. Está recebendo atendimento dos paramédicos aqui do SAMU, que atenderam essa ocorrência. A quantidade de moradores que desceu correndo as escadas do prédio, está aqui na rua. Aguardando o desfecho dessa operação, para tentar apagar o incêndio nesse prédio aqui em Cuiabá. Sua filha mora aqui, parece que já tinha tido um problema elétrico no prédio. Já tinha dado problema dias atrás no apartamento dela. Deu pane no painel, ficou tudo no escuro, vim aqui buscar a família e levei lá para Boa Esperança. Agora vem acontecer... o prédio ficou dois dias também sem energia. Agora vem acontecer esse fato novamente. Suspeita de um problema elétrico que tenha causado? O sistema total elétrico está dando problema aqui. Aqui já morreu inclusive um rapaz de choque aqui, eletrocutado já uma vez. E agora acontecendo esse fato novamente aqui, infelizmente.